Bom dia, minha gente! Bom dia, às 10h39, que é o horário que eu estou gravando assim, né? Já cheguei no ateliê faz um tempinho, já estava organizando umas coisas. Ontem foi o feriado de carnaval, né? Dia de margem. Mas eu passei o dia assim, ó, meio ruim do estômago. Meio assim, né? Mas tudo bem. E também ontem, minha gente, na vida de mãe, já passei por mais uma etapa na maternidade. Porque eu não sei se eu estava preparada, mas a gente tem que passar, tem que ser acostumado. Uma nova etapa na maternidade que me fez ver que as coisas estão, né? O tempo está passando, as coisas que vão acontecendo que nos mostram, né? Que o tempo está passando. Mas tudo certo. Cheguei na ateliê organizando as coisas, colocando umas coisas que eu não estou comprando no lugar, sabe? Fui colocando no lugar, porque isso que eu comprei. Que não é pra produção em si. Comprei saco de lixo, cheirinho pro banheiro. Fui colocando no lugar. E também estou colocando no lugar os meus mimos, ó, gente. Calendário com chiclé. Calendário com balinha com frase bíblica. Esse aqui eu não tinha mostrado, ó. Esse aqui é o marca página. Que daí eu botei uma balinha também junto com passagem bíblica. Daí eu botei com marca página e o chiclé. Uma xuxinha e o chiclé. Ó, esse aqui é o clubezinho que eu sou apaixonada. Com uma passagem bíblica, com uma balinha. Chegou aqui várias coisinhas que eu fiz pra poder mandar de brinde. Então vamos a mais esse dia. Ela tá chamando o WhatsApp. Eu preciso pegar o WhatsApp. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Tem que tá todo o WhatsApp responder. Porque isso é uma coisa que eu me exijo muito. Já deixo aqui pra quem também é cliente e tá olhando esse vídeo. Gente, é uma coisa que me cobra muito o WhatsApp. Só que tipo, eu sempre falo isso, né? As mesmas mãos que eu uso pra produzir tudo. Pra ajeitar, pra atender as crianças. As mesmas mãos que eu uso pra responder o WhatsApp. Então, infelizmente, às vezes eu não consigo. Porque eu não tô no meio de uma produção. Quando eu olho, tá no otário o WhatsApp. E tipo, é muita coisa. Se Deus quiser logo, vou ter alguém pra me ajudar. Logo eu vou conseguir pôr alguém pra fazer mais essa parte, né? De me ajudando a responder. A Lavínia fazia isso. Agora na série, algumas vezes ela me ajudou. Mas agora eu volto pras aulas hoje. Inclusive, mesmo sendo criada, ela tem aula. Tô com um monte de WhatsApp pra responder. Tenho que organizar aqui os pedidos pra montar e enviar pros clientes pra provar. Mas eu precisava organizar meus ALE ou pra ver o que eu preciso comprar. E eu separo assim, gente. Por tamanho, um cada saquinho. E eu já coloco a quantidade de folha que cabe em cada um. Eu gosto de manter organizado assim. Eu sinto que fica muito melhor pra mim me organizar. E não levar tanto tempo procurando tamanho de ALE ou já tá aqui. Até com a quantidade de folha que cabe em cada um. Arrumadinho os ALE ou tudo aqui, ó. Em saquinhos, por tamanho. Já fica a quantidade de folhas, como eu falei no... No outra parte ali. Aqui ainda tem uma baleaninha. Aqui fica uns... Papel holder que vem e eu guardo pra usar. E aqui fica todos os restos de ALE ou, ó. Que são só três partes que sobra da fileirinha que vem. Que eu guardo. Que alguns projetos eu consigo utilizar. Então aqui tem tudo que é tamanho. Tudo que é tamanho. Quem está aqui com a mamãe hoje... Vicentinho tá aqui. Eu tô descongelando a marmitinha pra gente almoçar. Tem uma moça aqui em volta. Ó, descongelando as marmitinhas que agora eu deixo pronta. Venho duas, né? Porque como o Vicentinho tá aqui comigo. E essa outra tem carne. E ficou pras crianças descongelarem também e comerem em casa. E aí tô aqui na produção, ó. Cortando bastante coisa. Em edição, imprimindo. E olha o que vai sair. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou lançar, né, gente? De mimo. Uma opção bem legal, bem conta e bem diferente. Agora que dei uma bala pro Vicente, ele deixou eu vir mostrar. Olha que coisa mais linda. Esse jeito de entregar, né? A lixinha, gente. Olha que amor. Lindo, né? Esse aqui até deixei fora do saquinho pra eu poder mostrar, ó. Fica um nojo de tão bonitinho com três frases diferentes. Olha que amor, olha que amor. Sério, tô apaixonada. E aí, minha gente? Tô aqui comendo mais de cereal. Outro trabalho cortando, que é uns mimos. Capa de agenda que vou laminar. Só que é a mil pelo Brasil. Mas vamos lá. Quero ir mais cedo embora. Eu acho que eu tô com incêndio. Quero ir embora umas cinco horas no máximo. Olha o tanto que tem barulho. Vicente! Vicente! É dormir que ele vai dormir, que eu vou dormir agora? Só um pouquinho. Se ele dormir agora, a gente não dorme mais à noite. Não sei se assim também é aí. Porque se ele dormir aqui, antes das dez horas, ele acorda. Já era. Consegui acordar, gente. Sério. Tá caindo sono, mas eu preciso segurar. Por isso que eu não vou falar pra vocês agora. Porque eu já cheguei na correria. Depois eu conto pra vocês qual é a correria que eu cheguei. Bom dia. Já estamos na quinta-feira. Vamos levar o bichinho na escolinha. Agora é oito e pouquinho. Estamos indo levar ele. Tá uma preguiça. Olha isso, essa preguiça, gente. Mais tarde eu apareço de novo. Bom dia, agora eu. Isso aí mesmo. É oito e pouquinho ainda. Porque a escolinha, enfim, aqui o ateliê, a minha casa. É tudo pertinho, então é rapidinho pra chegar. Já cheguei aqui abrindo computador, abrindo as janelas, coisa, tudo. Peguei a agenda aqui pra não poder organizar. E ontem, que eu queria muito ter finalizado o ato, eu não consegui. Então, tomara que hoje eu consiga. Ou que não consiga, né? Porque é bom que quando a gente não consegue finalizar o ato, que tem que toda hora ter entrado mensagem, que é cliente. Eu sou muito grata a vocês. Muito grata a vocês. Mas quero estruturar esse ano isso. Porque o meu ato ser quase a resposta instantânea, sabe? Conseguir responder na hora o cliente. Pra mim isso é muito importante. Você não tem ideia. Tu que já ficou na dúvida, tipo assim. Ah, eu já sei que eu não me responde. Cara, o que eu mais queria era responder rápido. Eu consegui atender rápido. Porque isso é muito importante pra mim. Poder atender o cliente rápido e bem. Poder atender, fechar o pedido. Enfim, é gratificante. Mas se Deus quiser esse ano, eu vou conseguir estruturar isso. Gente, agora eu vou encadernar uma agenda. Que eu tenho que entregar hoje. Logo, inclusive. Essa aqui é a que é a amor. Que é a Alice no País das Maravilhas. Mas mais adulta, sabe? Mais moderna. Uma frase linda atrás. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Que é a do filme. Eu sei que é da Alice Coisa Maravilhas. Procurei de frase dela. E coloquei atrás da capa. Acho que é. Me corrija. Mota um comentário aqui se eu falei alguma besteira. E, gente. Quando eu falo faz o que tem. Faz com que tem o que tu pode. É isso, sabe? Porque essa minha encadeiradora não é uma das melhores. Mas foi o que eu... Na verdade, entre as mais em conta, é uma das melhores. Mas tem muito melhores. Só que o preço era muito maior. Na época que eu comprei, eu não poderia investir. Nem agora eu poderia. E agora eu investi no computador, por exemplo. Tudo é tudo por ordem. Ela tá me atendendo. Tá super de boa. Adoro ela. Adoro mesmo. Ela me atende super bem. A outra me daria mais agilidade. Porque ela acaba aumentando a produção. E sendo mais rápida. Mas eu tô fazendo o que eu posso. Sempre foi assim. Quando eu comecei com uma tesoura. E o notebook que eu tinha mesmo. Que não era o melhor. Trancava bastante, sabe? Bastante, por exemplo. Mas eu sempre fiz o que dava. Até o último que eu tinha. Que já era melhor que o primeiro. Começou a trancar pela demanda. E pela quantidade de programas que eu tinha. Agora esse aqui. É a parceria melhor. E se eu quiser eu posso ainda melhorar ainda mais ele. Porque eu trago uma peça. Enfim. Mas é isso, gente. Faz o que vocês deem. Faz o que vocês podem com o que vocês deem. E... Eu sempre digo, né? Menos desculpa e mais ação. Então... Não dá desculpa. Vai e faz. Vai e tenta. Se der errado, beleza. Tu tentou. Mas eu sou dessa. Sério. Eu meto a cara mesmo. Sempre sou assim. Eis que aqui ficava uma prateleira. Ficava, né? Uma prateleira. Uma estantezinha com porta e tal. Ficava. E eu utilizei ela como pé. Para a mesa. Que isso aqui nada mais era que uma chapa do roupeiro do meu pai. Que ele cortou e não estava usando. Ele me deu se eu quiser se usar para alguma coisa. E eu fiz virar uma mesa, gente. Eu colei ela com o pó fácil aqui em cima. Porque não vai ficar peso, né? Essa parte que eu vou usar para deixar a encomenda prontas. Antes de eu arrumar para entregar. E aquele cantinho aqui, ó. Eu deixei para me aproveitar para tirar foto. Eu gosto de tirar nesse fundo. Aí para tirar foto aqui. Então é isso, gente. É aproveitar o que tem. Isso aqui é só um pedaço de madeira. Que eu colei em cima dessa estantezinha e tal. Que ficava ali. E agora eu vou ter que arranjar uma estantezinha para pôr ali. Para poder pôr as minhas cestinhas de encomenda aqui. E botar alguma outra coisa que eu precisar. Então eu vou precisar comprar esse mês. Não sei se vai rolar. Deus queira que dê. A gente não trabalha e consiga pedir de uma vez. Mas já adorei. Ticou uma mesa de apoio legal. Olha que massa. Ticou uma mesa de apoio bagunça que está ali. De encomenda. Uma das coisas que eu tenho que fazer. Acabou. Que nem. Eu pareci mais, né? Mas eu parei para almoçar. Parei, né? Para editar. Esse arquivo de controle financeiro. É um livro caixa bem completinho. Edição feita por mim. E fiz também uma arte de cadastro de cliente. E coloquei para imprimir. Eu tenho umas folhas imprimindo. Já tem essas que imprimiram. E assim a gente vai correndo na função. Mas já vou encerrar o vídeo de hoje. Para poder gravar, né? E não se choque. Se eu vou começar a postar um dia sim. Um dia não. Porque produção corrida, graças a Deus. Tá? Estamos com o pezinho já na Páscoa. Eu ainda estou em produção de coisa. Dia da mulher, gente. Então já vou pedir para vocês que puderem, quiserem e gostarem do meu conteúdo. Para curtir esse vídeo. Comentar. Compartilha para alguma mãe mudou de empreendedora. Que tu acha que vai curtir esse conteúdo maluco dessa mãe de três empreendedoras. Te inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Porque daí quando eu postar um vídeo vai avisar tudo. Então, ó. Beijo. Tchau.